Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com alegrias e paz. Abençoe muito a sua família. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Vamos para onde as águas são mais profundas. Esse é o espírito. E temos buscado a Deus. Estamos buscando, lançando a boa semente. Com a convicção de que temos muito para acolher, vamos escolher vitórias. Milagres. Hoje, clamores. A primeira reunião acontece às sete da manhã em São Paulo. Depois às nove, quinze, dezenove e trinta em todos os nossos templos. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubras, às quinze horas, abrindo o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. E a partir de domingo, do próximo domingo, nós vamos realizar todos os domingos jejum. Então, domingo que vem, será o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Nós vamos abrir às nove da manhã, já com oração, o jejum. E vamos dar início ao encerramento às dezoito horas. Então, o que seria a reunião das nove, das quinze e das dezoito? Nós vamos passar em oração, de joelhos. Nós vamos usar o dia todo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, para nos dedicar à oração e o jejum. E ainda teremos batismo. No último horário, quando nós encerrarmos o nosso trabalho de jejum, teremos batismo. Então, isso é para quem quer vencer mesmo. É dar ao Senhor o domingo. Para orar, para jejuar, para buscar a Deus. Se você quer vencer, é a sua grande oportunidade. Se doe, se aprofunde em Deus. Mostre a sua fé. Se lance com toda a força nesse 2013. Dê condições para Deus agir poderosamente na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui. Eu tenho falado bastante dessa palavra. Falei esses dias, vou voltar a falar. Em segundo a rei 6, no versículo 25, eu vou ler o 24, 25, diz assim, Aí olha aqui, no 7, 1. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Olha a diferença. Sem a bênção de Deus, tinha um exército cercano de inimigos, famintos por sangue, determinados a destruir. Com isso, desse problema veio fome. E você vê aqui, que no caso deles, não é que eles não tinham como comprar comida. Eles até tinham, mas eles não tinham comida para comprar. Você vê como é que são as coisas? Às vezes a pessoa, o problema dela não é financeiro, mas ela tem um problema que dinheiro no mundo pode resolver. Eles tinham prata para comprar comida, mas não tinha comida. Com aquele inimigo ali, eles não podiam sair, ninguém entrava, ninguém saía. Então, a comida foi acabando e eles chegaram num ponto de decadência de pagar 80 peças de prata por uma cabeça de jumento. E cinco peças de prata por uma caneca de esterco de pomba. Você vê como é que é? Eles tinham prata, mas pagavam. É, tinham dinheiro. Mas, além de não ter comida, o que tinha, Pela escassez, Estava num preço absurdo. E o desespero da fome era tão grande, Que eles pagavam caríssimo, Por porcaria. Pra não resolver. Por nada. Pagavam caro, Por fezes. Caro por cabeça de jumento. Muito caro. Muito caro. Então, às vezes, tem gente nessa situação. Que tem um problema, Que nem o dinheiro no mundo, Uma quantia enorme não poderia resolver. Que era o caso deles. E, às vezes, está pagando caro, Pra não virar nada. Pagando caro, Pra tentar resolver um problema, E não resolve. Pagando caro por nada, Por porcaria. Entendeu? Às vezes eu vejo, gente, Pagando caro, Pra tentar resolver um problema de alma, Não resolve. Pagando caro, Pra rituais, Serem feitos, Pra resolver um problema sentimental, Tá só piorando. Tem gente pagando caro. Pra resolver problemas, Por tratamentos, Por doença, Pra resolver o problema de uma doença, Pra obter a cura, E não tá chegando a lugar nenhum. A lugar nenhum. Paga. Mas, Como eles dizem aqui, Pagavam caro por cabeça de jumento e esterco de pomba. Ó a situação. Talvez você tenha, Tem, 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 Tem gasto absurdos. Tem pagado caro. Bem caro. Por coisas que, Não preenchem, Não alimentam, Não resolvem, Não te leva a lugar nenhum, Por porcaria. Que é o que eles faziam. 80 peças de prata, Por uma cabeça de jumento. 5 peças de prata, Por uma caneca, De esterco, De fezes de pomba. Ó o que dizer, O desespero faz. Sem contar, As pessoas que pagam caro. Se dizendo, É, Em cima de uma fé, Pra resolver, Os problemas, Pra obter coisas grandes de Deus. Pagam caro. Tem gente que paga caro. Tá pagando caro. Porque em cima da fé, Que diz praticar, Se pagar bem caro. Vai, Vai ter um resultado surpreendente. Eles estavam pagando caro. Mas o máximo que eles podiam comprar, E caro ainda, Era cabeça de jumento, E esterco de pomba. De pomba. Você vê como é que é? Pagavam muito caro, Por cabeça de jumento, E esterco de pomba. Talvez você hoje, Tá pagando caro. Muito caro. Tá investindo alto, De todas as maneiras. E o que você tem recebido é isso. É esterco de pomba, E cabeça de jumento. Agora, Quando a benção do Senhor, Passou a estar sobre eles, Eles podiam comprar, Uma medida de farinha, De duas cevadas, Por uma peça de prata. Você vê como é que é? O que faltava, Era a benção de Deus. Eles estavam pagando, Oitenta por cabeça de jumento, E cinco por uma caneca, De fezes de pomba. Com a benção de Deus, Quando eles já estavam na benção, Na fé, Que realmente funciona, Eles pagavam uma peça, Uma peça de prata, Comprava, Uma medida de farinha, Duas de cevada. Olha a diferença. Olha a diferença. O que faltava então, Era o que? A benção de Deus. Com pouco, Com uma peça de prata, Eles comiam, Eles passaram a comer com qualidade, A comer comida de verdade, Não cabeça de jumento, E esterco de pomba. Com a benção de Deus, Tudo mudou. Então é isso, Que tem que entrar na sua cabeça. Você precisa da benção de Deus. De uma fé viva, De um compromisso, Um comprometimento, Um relacionamento com Deus. Entendeu? Porque talvez hoje, Você diz ter uma fé, E paga caro, Para obter, Coisas de Deus, Talvez, E não chega a lugar nenhum. Quando a benção de Deus, Passou a estar sobre eles, Antes, Fora da benção, Era, Oitenta peças de prata, Para uma cabeça de jumento. Cinco peças de prata, Para uma caneca, De fezes de pomba. Antes, Isso é a benção, Agora com a benção, Numa fé que funciona, Uma medida de farinha, Com duas de cevada, Por uma peça de prata. Entendeu? Eu estava pagando oitenta, Por porcaria, Por coisa nojenta, Que levava eles a descer, Ainda mais para o fundo do poço, A uma decadência mesmo. Pagavam caro, Mas por porcaria. Agora pagavam uma pecinha só de prata, Por comida boa, Por farinha, Cevada, Coisa boa. Por quê? Porque a benção de Deus, Estava sobre eles. O que você precisa, É da benção de Deus. Com a benção de Deus, As coisas vão fluir. As coisas vão acontecer. O Senhor vai dar a você, Aquilo que o dinheiro, Não pode comprar. Que talvez hoje, Você luta para ter coisas. Para resolver situações, Que o seu dinheiro, Não pode comprar. Deus vai te dar, Aquilo que dia nenhum pode, Pode comprar. E mais, A sua vida vai andar. Porque hoje, Talvez você sacrifica tanto, Você investe tanto, Você luta tanto, Para nada. Para ter no máximo, Isso pagando caro, Sacrificando, Quase morrendo, Aos poucos, Para ter a cabeça de jumento, E esteco de pomba. Quer dizer, Nada, Não chega a lugar nenhum. Mas com a benção do Senhor, Com a prática de uma fé viva, Com relacionamento com Deus, As coisas mudam. Uma peça de prata, Comprava farinha, Cevada, A vida muda. Com a benção de Deus, As coisas vão fluir na sua vida. Entendeu? Se você tiver um relacionamento com Deus, É o que está faltando na sua vida. Você tem um relacionamento com Deus, Porque talvez você já fez de tudo, Para comprar a Deus, Para chamar a atenção de Deus, Para fazer um monte de coisas, E o que Deus está cobrando, É um relacionamento com Ele. Entendeu? É melhor obedecer, Do que sacrificar. Tem que sacrificar, Tem que sacrificar, Mas é melhor obedecer. Tem gente que só sacrifica, Obedecer nada. Está na hora de você começar, A direção certa, Obedeça a Deus. E aí tudo que você fizer, Vai prosperar. Tudo. Com a benção de Deus, Tudo mudou. Tudo fluía. Era comida de boa qualidade, Com um valor tão pequenininho. Por quê? Porque quando a benção do Senhor, Está sobre nós, As coisas andam. Entendeu? As coisas funcionam. Elas fluem. E é isso que Deus quer que você entenda. Ele está cobrando um relacionamento com Ele. A partir daí, Tudo que você fizer vai andar. Vai fluir. Vai acontecer. Talvez o que você lutou até hoje, Para fazer acontecer, Não aconteceu. O máximo que você atingiu, Foi cabeça de jumento, E esteco de pão. Mas agora Deus está dizendo, Passa a ter um relacionamento comigo. E você vai viver uma outra situação. Em nome de Jesus. Se você crer, Desejar, Quiser orar comigo, Prepara algo que queira, Que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Leonis, O que que aconteceu? Ô bispo, Eu cheguei nesse ministério, No fundo do fundo do poço. Sabe? O mais, O mais incrível aconteceu na minha vida já. Mas resumindo, né? Eu venci, Graças a Deus, Eu já estou aqui, Para a honra e glória do Senhor. Deus me deu duas filhas, Que são uma benção na minha vida. Uma até, É quase uma pastora lá com a bispa já, né? Que benção melhor que essa? Não tem, né? Quem que é a filha da senhora? Thaisa. É uma benção na minha vida. Sabe? E quando eu conheci o ministério, Que eu fui para a igreja, Eu fui sozinha. Uma das minhas, Eu tenho irmã, Uma das minhas irmãs falou, Para mim assim, Você está louca. Você vai, Tossos filhos não vão? E aí? Resumindo, A minha foi, Essa que está com a bispa, Primeira vez que eu convidei ela, Para ir afosso, Naquela igreja de louco, Vai você. Eu não vou, Leva tua filha, Que a testemunhou outro dia, Aqui com o Senhor. Aí passou. Aí logo, Até era essa benção desse pastor, Que passou em Maico, Lá no nosso bairro, Na época. Aí ela começou a ir, Começou a ir, Logo que ela chegou no ministério, Ela se interessou, Levantou a obreira, E foi, Foi, Logo ela recebeu o convite, Foi para a obra, E aí foi indo. Aí agora, Na última, Na campanha dos 52 dias, Que é a Glaucia, Outra minha filha, No último jejum da quarta-feira, E eu orando, E o pastor Rafael, Que é o nosso pastor de lá, Da do Cambuí. E ela chegou, No último dia da campanha, Do jejum da quarta-feira, Ela falou, Mãe, Domingo tem batismo, Eu falei, Não sei, Ela falou, Tem mãe, Ela foi conversar com o pastor Rafael, Ele falou, Eu não sei, É, Ela falou, É, Ela falou, Mãe, Aquele dia foi o melhor dia da minha vida, Porque eu orei muito, Mas a pastora Elidiane, Um dia me ensinou, Calma, Porque tudo é o tempo de Deus, Então espera que a hora certa, Deus vai fazer uma obra na vida dela, Ela chegou em mim, Depois da reunião, Ela falou, Mãe, Domingo eu vou descer as águas, Quer presente melhor que esse? Não tem, né? Esse dinheiro não compra? Esse dinheiro não compra, Eu sou uma mãe sozinha, E Deus me deu duas filhas, Que é uma benção na minha vida, Não tem dinheiro que paga o que ele já me deu, Não tem, Não tem, Riqueza, Carro bonito, Não paga o que ele já me deu, E agora a minha história, Agora de 2012, Eu tinha um caso na justiça, Minha aposentadoria, Eu estava em cima desde, Atrás, Desde do começo do ano, E nada saía, E nada saía, Aí eu fui no INES uma vez, Nada, Fui a segunda, Nada, Aí chegou cartinha para mim, Dizendo que, Todos os anos que eu tinha de carteira, Mas não tinha depositado, Nenhum dos patrões que eu trabalhei, Nunca depositou, E aí? Aí eu pus um advogado em cima, Que ele disse que já frequentou, Ele frequenta aqui, Doutor Elcio, Aí ele pegou a causa, Ele falou, Aí ele me chamou lá um dia, Ele falou, É, está difícil, Porque ninguém nunca pagou, Aí esses dias ele ligou, Eu tenho o quê? Ele não tem nem um mês, Aí ele me, Eu fui atrás dele, Eu liguei para ele uma semana antes, Ele falou, Olha, Dona Leonice, Calma, Porque agora foi um monte de processo, Para Brasília, E a gente tem que aguardar agora, Porque, Sabe Deus quando vai vir, Aí quando foi na outra semana, Eu cheguei em casa, Numa terça-feira, Ele falou para mim assim, Tudo bem com a senhora? Eu falei, Tudo, A senhora tem novidade? Eu falei, Não, Ele falou, Pois eu tenho, Eu falei, O quê, Doutor? Ele falou, A senhora está aposentada, Entendeu ou não? Entendeu ou não? E mesmo, Os seus patrões, Não tendo feito depósito, Nunca depositaram, Nunca, Nunca, Só nenhum, Eu depalei 16 anos, E eu só vim descobrir agora, E fora os outros, De um ano, De dois, Mas eu sempre, Daí eu e o pastor Rafael orando, Falava para ele, Pastor, Essa benção ainda vai chegar para mim, Com o senhor aqui, Para o senhor ver a minha vitória, Para nós glorificar ela, E para a honra e glória do senhor Jesus, Ele me chamou lá, O dia que ele me ligou, Ele me ligou numa terça, Na quarta-feira, Chegou a cartinha do INSS, A senhora está aposentada, Eu falei, Ô glória, Mas para isso, Gente, Eu nunca desisti, Eu orava, Eu dobrava meu joelho no chão, E falava, Senhor, Ela tem que ser minha, E antes do final do ano, Eu vou viver essa benção, Eu não vou desistir, E eu vou viver ela, O senhor vai me entregar, E para a honra e glória do nosso Deus, Ela já está nas minhas mãos, Ela já é minha, Não é de ninguém, Amém? Estamos nesta fé, Dos meus projetos de conquistas, Para 2013, Ano da pesca maravilhosa, Amanhã, Às 15 horas, Início do primeiro jejum, Dos projetos de conquistas, Com o encerramento, Das 21, Às 22 horas, Vá para onde as águas, São mais fundas, Lancem as redes, Para a pesca, Quando fizeram, Pegaram tal quantidade, De peixes, Que as redes, Começaram a rasgar-se, Entre em 2013, Determinado, A projetar os seus sonhos, Venha conquistar, Todas as promessas, E viver seus sonhos, Ter seus desejos, Materializados, Semeia sua fé, Neste ano novo, E sua vida, Nunca mais será a mesma, Novo ano, Nova vida, Novos projetos, Grandes milagres, Meus projetos de conquistas, Para 2013, Ano da pesca maravilhosa, Traga a existência, Aquilo que não existe, Tudo é possível ao que crer, 2013, Ano da pesca maravilhosa, Momento da oração, Ó Deus de Israel, Eu oro, Para que essa pessoa, Tenha entendimento, Do que o Senhor, Está falando, Que ela entenda, Perfeitamente, O que o Senhor, Está falando com ela, Senhor, Tem coisa que a pessoa, A pessoa tem que ter, Aquela revelação, Dentro dela, E que haja, Essa revelação, Dentro dela, Que a venda, Seja tirada, Que as escamas, Caiam, Que o entendimento, Venha, Aflore, Na vida dela, Porque se ela entender, Ela a partir de hoje, Vai tomar uma decisão, Na vida dela, E vai decidir, Manifestar, Uma fé viva, Que leva ela a ter, Um relacionamento, Com o Senhor, Um relacionamento, Ela precisa, Da benção do Senhor, Ela precisa, Da benção, Esse pessoal aqui, Estava numa situação, Lamentável, E teoricamente, O Senhor, Era o Deus deles, Teoricamente, Eles não podiam, Estar vivendo, Uma situação daquela, Pagando tão caro, Por porcarias, Por coisa nojenta, Para não sair do lugar, Para pelo, Pior, Aliás, Para piorar, E com a Tua benção, As coisas mudaram, Passaram a comer, Uma boa comida, Com pouco, Então Senhor, O que essa pessoa precisa, É ter um relacionamento, Com o Senhor, Porque talvez, Na força do braço, Força humana, Tentando comprar, O mundo espiritual, Tudo ela já fez, Ela já fez, Então, Ela já fez de tudo, Ela já vendeu, Tudo que tinha, Ela já sacrificou, Tudo que tinha, Ela já fez tudo que tinha, Mas, O relacionamento com o Senhor, O encontro real com o Senhor, Ela não teve, Ela não teve, Com a fé viva, E é isso que o Senhor está buscando, E trabalhar na vida dela, E fazê-la entender, Para que o Senhor possa abençoar, E mudar, Completamente, A história da vida dela, Como o Senhor mudou, Desse pessoal aqui, Abençoa, Meu Deus, Com esse entendimento, Que tudo flua na vida dela, A partir de hoje, Cobre ela com o teu sangue, Ajuda ela a reagir, Tomar uma decisão, Que ela mude o rumo, Da vida dela, Está na hora de ela mudar o rumo, Mudar o rumo, Tem que mudar, Do jeito que está, Não pode ficar, Cobre ela com o teu sangue, A família dela, O lar, Todos que nos pedem, Orações por cartas, E-mails, Desquivida, Twitter, Eu consagro tudo, Tudo que foi colocado, Perto da TV, A água, Azeite, Os documentos, As peças de roupas, As fotografias, Os alimentos, Determino vitórias, E soluções, Eu abençoo, Os meus amigos, E companheiros, Semeadores, Pessoas que dizimam, E ofertam, Na conta dos semeadores, Que essas pessoas, Sejam enriquecidas, E prosperadas, Que elas tenham com abundância, Que elas tenham com fartura, Que elas tenham financiado, A tua obra, Desperta mais semeadores, Porque quem planta, Colhe, E se essa pessoa passar, Plantar no teu reino, Ela vai colher, Onde esse programa estiver chegando, Que essa clareza, De entendimento, No entendimento, Dessa pessoa, Aconteça agora, Que tudo seja iluminado, A visão dela é ampliada, E ela decida, E receba a força, E decida agora, Mudar o rumo da vida dela, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus Cristo, Amém, Amém, E amém, Graças a Deus, Amém, O número do Disque Vida, É 0, Operadora 11, 3296, 9449, Celso Garcia 777 Nubrais, Onde eu fico, Onde vou estar amanhã, Às 15 horas, Abrindo o primeiro jejum, Dos meus projetos, De conquistas para 2013, Em todos os nossos templos, Nós teremos o mesmo trabalho, Em nome de Jesus, Conte conosco, Estamos aqui, Prontos para ajudar você, Se desejar, Se o Senhor Jesus não voltar, Eu vou continuar aqui, Falando de vida, E mudança de vida, Bom dia, Amém, Estamos nesta fé, Dos meus projetos de conquistas, Para 2013, Ano da pesca maravilhosa, Amanhã, Às 15 horas, Início do primeiro jejum, Dos projetos de conquistas, Com o encerramento, Das 21, Às 22 horas, Vá para onde as águas, São mais fundas, Lancem as redes, Para pesca, Quando fizeram, Pegaram tal quantidade, De peixes, Que as redes, Começaram a rasgar-se, Entre em 2013, Determinado, A projetar, Os seus sonhos, Venha conquistar, Todas as promessas, E viver seus sonhos, Ter seus desejos, Materializados, Semeia sua fé, Neste ano novo, E sua vida, Nunca mais, Será a mesma, Novo ano, Nova vida, Novos projetos, Grandes milagres, Meus projetos, De conquistas, Para 2013, Ano da pesca, Maravilhosa, Traga a existência, Aquilo que não existe, Tudo é possível, Ao que crer, 2013, Ano da pesca, Maravilhosa, Porque, Toda a lei, Se cumpre, Numa só palavra, Nesta, Amarás ao teu próximo, Como a ti mesmo, O ministério mudança de vida, Leva a vida, Através da palavra de Deus, A todos os lugares, Leite quente, É distribuído, Nos becos redutos, Juntamente com a palavra de Deus, Que salva e conforta os corações, A fé, Sem obras, É nula, Trabalho noturno, De evangelismo, Assistência social, E libertação, Mendigos, Moradores de rua, Casas noturnas, E casas de meretrício, São assistidos, Nas madrugadas, Muitas dessas almas, Posteriormente, A assistência, Procuram o ministério, Mudança de vida, Convertem-se a Jesus, E tem suas vidas mudadas, Mude a sua vida, Transforme-se, Pelo poder de Deus, Em algum lugar, A qualquer hora, Sempre terá alguém, Esperando por você, Menos de vida, Sim mude-se, Eseason de vida, A CIDADE NO BRASIL